Olá pessoal, bem-vindos a Batistenha, eu sou Iva, eu sou Joselito, bem-vindos pessoal como é que vocês estão, tudo bem? A gente está bem aqui, o tempo está nublado, mas está bem assim, pesado a umidade, estou aqui já suado, apesar de tudo, a temperatura está nos setenta e setenta e cinco graus Fahrenheit, gente, a gente fala Fahrenheit aqui porque é o que a gente usa aqui, Celsius no Brasil, eu posso pesquisar e colocar aqui, quando eu estiver editando o vídeo, espera aí, vamos ver se aqui mostra alguma coisa, mas, ok, vinte e oito, não, vinte e quatro, então, vinte graus, aqui dentro, aqui dentro está isso, então, é isso, as pessoas estão falando, fala em metros, falem que eu não tenho, eu não tenho uma fita em metros, eu não, não sou muito bom de matemática para calcular e falar, olha, dá tantos metros, então, a gente vai continuar falando polegadas, né, e sempre que possível, vou colocar aqui, para vocês, né, ver o que que é, mas, está bem quente, gente, essa é a verdade, não importa qual que seja a medida, está quente, e nós estamos trabalhando aqui, gente, no Greenhouse, para melhorar um pouco, nós estamos colocando uma insulation, né, isolamento térmico, é um, é um, um tipo de isopor, né, ele é bem, é, espesso, mais ou menos, uma polegada e meia, e, a gente está colocando aqui, na parte de baixo, gente, de onde que isso veio, amor? Isso veio lá da casa da, da Linda, né, nossa amiga, a gente estava lá ajudando ela a desmontar uma casa, tipo essa nossa casa, é um mobile home, e no teto tinha isso, né, então, a gente pegou alguns, né, apesar de ser bem velho já, mas, com certeza vai funcionar aqui, e, olha só, nós colocamos desse lado, esse lado já está pronto, e o sol bate mais daquele lado ali, então, isso aqui vai segurar um pouco o calor e também o frio, né, durante o inverno, então, a gente, provavelmente, vai conseguir manter mais coisas aqui, por mais tempo, tem que estar sempre fazendo, tentando fazer melhorias, né, a gente já colocou esse lado aqui todo, olha lá, eu gosto daquela de lá, gente, olha aquela lá, já não é a cor do Greenhouse, a gente já tinha aqui, eu coloquei, já tinha colocado isso aqui há algum tempo atrás, nessa parte de trás, e já estamos fazendo ali, gente, porque aqui é onde aí vai plantar as florzinhas dela, né, amor? Sim, eu vou plantar as mesmas, olha, do que eu plantei ano passado, olha o que é que voltou, são essas aqui, gente, as luziantas, e aí já tem uma florzinha branca aqui, olha, saindo, não, gente, é mentira, É isopor, gente. Mas essas aqui, aquelas que demoraram 300 anos para chegar nesse estágio aqui, né? Mas esse ano voltaram de boa aí, olha, tá vendo? Voltaram, estão aí, são perenes, mas dessa vez nós compramos já as mudinhas, então, acho que agora vai ser mais rápido, a gente vai conseguir ter flores esse ano ainda, né, amor? Com certeza, mas eu vou plantar aqui tudo, e o lado de lá, todo com essas mesmas plantinhas que vão voltar. Porque elas não gostam de muita chuva, né? Não, são bem delicadas. Aqui a gente pode controlar melhor. Eu estou acertando isso aqui para trazer a peça, para não fazer muito corte na peça, né, então, eu não tenho uma inteira que vai até lá, mas essa vai até aqui, e aí a gente põe um pedaço para lá, não tem problema, né? Não, não sei não. Beleza, então vamos lá, vamos continuar aqui, a gente vai mostrando para vocês o desenrolar da coisa. Ok, então vamos lá. Aqui eu tenho... 56 polegadas. Gente, tem umas tapes dessa aqui, uma fita métrica, que tem a medida também em centímetros, do outro lado, mas eu não tenho, né, isso aí é mais coisa da Europa, né? Então, é isso aí, olha. 56, 56 por 12. Eu vou colocar com 12, ela vai caber aqui direitinho, aí a gente põe o outro pedaço. Cadaço um lá. Tem que improvisar, pessoal, e aproveitar todo o material que já tem, você tem que reciclar, né? Então, isso veio lá da casa da Linda, está sendo utilizado aqui, ó. Depois isso vai ficar bom, viu, gente, para aproveitar para o inverno, né, amor? Deus quiser. Então, vamos lá, vou lá medir isso aí e cortar a peça. Mas está quente, viu, gente, eu estou pingando. Olha o Joselito também. Bem molhado por aqui assim, né? Então tá, o Joselito vai lá fazer e eu vou limpando aqui, né, amor? Isso mesmo, ajudante. Chegou o ajudante. Chegou o ajudante, papai. Estava brigando com a árvore lá. Era uma árvore que caiu, gente. A árvore caiu e eu tive que ir lá brigar com ela. Good job, papai. Good job. Agora, parei lá para mostrar para vocês. Joselito está plantando o quê, amor? Batata doce. Está plantando batata doce. Esse ano vai ser um método diferente, né, amor? É, não vamos plantar igual a gente plantou lá no canteiro elevado. Vamos plantar no chão, vamos ver o que vai dar, né? Isso. Vem aqui tentando. A terra já está melhor, porque aqui, não sei se vocês lembram, nós plantamos de ló, né, amor? Então a terra já melhorou aqui um pouco. Vamos tentar. A gente já está trabalhando essa terra já um pouco, né? Mas mesmo assim, tem muita pedra aí. Toda hora que mexe, né, amor? Acha mais pedrinha. Essa batata aqui é uma batata doce, doce. Batata doce, doce? Mas essa batata é parecida com uma que a gente tem no Brasil, que ela é... Quando você cozinha, ela está sequinha, né? Aquela batata que você pode cortar, passar uma manteiguinha. Deu vontade agora. Porque tem muitas aqui, que são batatas boas, mas fica aquela aguada, aquela coisa enche de água, sei lá. Então, a gente vai experimentar essa daqui. Se eu não estiver enganado agora, são 90 dias. Essa batata, então, a gente tem um tempo, né? Nós estamos aqui em maio. Então, a gente tem um tempinho até setembro, outubro, né? Uhum. Onde a gente pode, se Deus quiser, colher as batatas doces. Só porque a batatinha, olha gente, está bonita. Né, amor? É, a batata inglesa, né? Batata inglesa. Uhum. Ou a batata tinha. Então, essa variedade aqui, chama O'Helry. Batata doce. E tem uma outra variedade, que escolhi por ser também doce, e acho que essa daqui é Murasaki. Ela tem, acho que a pele, a casca é meia roxinha. Então, é isso aí. Tem que ir experimentando. Essa daqui é a Murasaki. Tem um pouquinho de cada para experimentar, né? Se der certo, a gente já sabe. Para o ano que vem. O ano que vem a gente tem a... A gente vai fazer o nosso próprio... A nossa própria muda, né? Com essas daí. Uhum. Com as batatas, então... Acho que deve ter 24 aqui também. Vamos ver. Vamos ver. Vou dar um espaço aqui. Tem um aqui que tem só o talinho. Aquele ali, eu não sei se vai... Se vai dar... Nada não. Mas eu vou plantar ele... Assim mesmo? Assim mesmo, por aí pelo meio. Tem muitos que não veio, só veio raiz. Mas de repente pega, né, Murasaki? De repente ele... É, quando você vê um verdinho, você ainda tem esperança, né? Por exemplo, esse aqui, ó. É, aqui... Aí esses aqui eu já não sei. Mas pode, tem muitas raízes. Então, pode ser que... Então, vamos... Vou plantar. Aqui. Aqui. Olha. Então, nessa daqui vieram... Um, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis... Um pouquinho a mais. Então... Vamos plantar ela aqui. Vai sobrar um espaço ali. A gente pega uma daquelas que estão brotando lá dentro de casa. Tem umas do ano passado. Tem. Mistura. São três tipos de batata doce vai ter, então. Vamos plantar alguma coisa ali. Então, é isso aí. Vou deixar o Roselito aí e vou lá mostrar para vocês como é que está dentro do greenhouse agora. Depois eu volto, tá, amor? Beleza. Então, pessoal, vou mostrar para vocês como é que ficou aqui dentro, olha. O Roselito colocou o isolamento térmico. Colocamos uma terrinha. Um composto por cima. Já está no jeitinho de plantar. Colocamos tudo até em volta. Esses isolamentos verdes aí já estavam aí. Do lado de cá. Tem umas mudinhas de geló bem pequenininha aí. Essa plantinha voltou. Chama Sunny Ball. Bola de sol. Essa voltou do ano passado. E essas aqui são as luziantas também que voltaram do ano passado. Então, vou plantar as outras pequenininhas tudo por aqui em volta. Acho que vai ficar bom. E aqui no meio, quero plantar uns tomates que eu quero deixar eles protegidos aqui dentro. Para aproveitar, eu planto as flores do lado e vou plantar meus tomates no meio. Mas acho que ficou bom, né? O que vocês acham? Falem para a gente. Está tomando forma aqui, né? A estufa. Então, vamos ver. Vamos lá voltar para mostrar o que o Roseli está terminando de fazer lá com as batatas doces. Quando ele trabalha lá, eu trabalho aqui. Então, pessoal, outro dia, quer dizer, quase final de dia já, né? Terminamos de plantar as nossas batatas. Estão aqui. Molhamos. Terminei de fazer ali também onde vai ser o nosso sorgo. Nós vamos plantar sorgo ali para ver se a gente tem uma garapinha, né? É um tipo de sorgo que ali é doce. Ele chama Sweet Sorgon. Eu vou plantar ali. Se sobrar espaço, eu planto milho para lá. Então, está basicamente pronto. Comecei a colocar mais um composto aqui nas batatas. O composto acabou, né? Está acabando, está acabando. E, gente, colocamos também o sombrite, pessoal. Colocamos o sombrite no greenhouse. Pois é, gente. Nem sei o nome do negócio. É isso aí. Colocamos o sombrite no greenhouse. Ficou mais fresquinho, né? E a Iva terminou tudo aqui, gente. Olha que a Iva terminou de plantar as plantinhas, né? De uma das bandejas, né? Que acho que é o que vem para cá, né, amor? Uhum. Não vem outra, não, né? Acho que agora, não. Ok. Então, isso aqui é a nossa porta provisória para não entrar bicho aqui. Então, olha só. Que capricho. Olha só como é que ficou. Então, elas ainda estão tranquilas, né? A gente vai continuar molhando. Com certeza, algumas vão sofrer a princípio, mas depois elas vão ficar bem. Se Deus quiser. Então, a bandeja só deu para vir até aqui. Mas é bastante planta, gente. Uhum. Essas são iguais a essas aqui, olha. Essas aqui é do ano passado, né? Eles conseguiram voltar aqui e ficaram aí. Então, eu acho que vai ser uma coisa boa. E está prontinho aqui. Se a gente quiser colocar aqui um tomate, alguma coisa, né, amor? Uhum. Vamos ter nossos tomates aí no meio, com certeza. Então, está prontinho. O sombrite realmente ajuda bastante. A temperatura está bem moderada aqui. Nós estamos com 80 graus, mais ou menos, 79 Fahrenheit e 25, 26 Celsius. Não é isso? Isso mesmo. 24. 24. Por volta de 24. Estamos quase acertando esse negócio aí. Tem que arrumar um digital que fala as duas coisas ao mesmo tempo, né, amor? A temperatura está legalzinha aqui. Então, a gente vai ver amanhã. Depois da manhã vai esquentar mais. Aí a gente vai ter uma noção. Mas já ajuda bastante. O sol não bate direto. Eu acho que vai ser legal. Então, era isso que a gente queria compartilhar com vocês. Um pouco do que a gente está fazendo aqui. Todos os dias. Às vezes não dá tempo de filmar para vocês. Porque tem que preparar a canteira. Tem que preparar a coisa. E a gente vai fazendo. Mas o que a gente puder, a gente vai mostrar para vocês. E esse é um dia nosso aqui no Homestead. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado. Se você acabou de chegar aí e ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. E compartilhe. Compartilhe os vídeos aí com seus amigos, seus familiares. Beleza? Sem mais delongas, eu sou a Juselita. E eu sou a Iva. E esse foi mais um dia abençoado aqui no Homestead. Que Deus abençoe cada um de vocês. Bye. Bye. Bye.